Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver Olha, tô gravando Onde eu possa encontrar a natureza A alegria e felicidade com certeza Já nesse lugar o banhecer é lindo Com flores festejando mais um dia aqui Bem-vindo Bem-vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na erva escutando o canto dos pássaros Se você, vamos comigo Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Não tem mais dores Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Bem-vindo Onde o horizonte E se julgar Comigo e tranquilo Agora, agora Olha, olha, olha Olha, olha, olha Transcrição e Legendas Pedro Negri